E aí Ander e Fael, manda pra elas! Bandida louca, louca louquinha Dedinho na boca, ela dança, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola, empina Ela é muita treta, ela tem dinheiro pra gastar Rodada de tequila, deixando as amigas endoidar Fica no tom, vai no baile, chama a atenção de todo mundo Essa mina é bandida, os moleque doida e vagabundo Os vida louca, perde a linha pra ela Ela é patricinha e nós é da favela E aí? Deixa ela ficar doidona Deixa ela descer até o chão Hoje a noite é toda dela Ninguém mexe com ela, que é a mulher do padrão Vai, vai! Bandida louca, louca louquinha Dedinho na boca, ela dança, ela quica, rebola, empina Bandida louca, louca louquinha Dedinho na boca, ela dança, ela quica, rebola, empina E aí? E aí? E aí? E aí? Faz falta de Katerina Os vida louca, perde a linha pra ela Ela é patricinha e nós é da favela Deixa ela ficar doidona Deixa ela descer até o chão Hoje a noite é toda dela Ninguém mexe com ela, que é a mulher do padrão Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela dança, ela quica, rebola e pina Bandida louca, louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola e pina Bandida louca, louquinha Dedinho na boca, ela dança, ela quica, rebola e pina Bandida louca, louquinha Dedinho na boca, ela desce, ela quica, rebola e pina Vem meninas, valeu mando Catarina, pra elas